Oi, bom dia, você tá bem? Porque eu não tô. Dá pra ouvir a minha voz? Não, né? Então, toma medo. Fui dormir 11 horas da noite. Jurava que ia ficar acordada até uma hora. Tô gravando esse vídeo de 9 horas da manhã. Quando eu acordei, falei, meu Deus, eu quis te acompanhar. Joguei água na minha cara, porque é o necessário pra fazer de manhã. Aí eu falei assim, calma. O que que aconteceu? Eu fui correndo no Tui. A Selka deu um guichuchu, beleza? Aí tá, ó, o Brabice. Perfeito, Dinamite Bull. Aí eu fui na conta oficial deles no Tui. Tem várias, mas é a deles mesmo. E só foi a Selka, eu falei, caraca, eu vi live. Eu me lembrei que tava falando de uma live. Gente, que eu detesto, é não saber o que está acontecendo. Bagulho de filar dos 30 minutos, meia-noite, meia-noite de nada. Quando eu vi uma hora da manhã, beleza, entendi. Outra parte, eu não entendi nada. Cheguei no Vlive e falei, bom dia aí pra vocês, tá? E que estava ocorrendo uma live. Graças à aula online, glória a Deus. Consegui assistir até metadinha do final da live, com 15 minutos de atraso. Vocês devem estar se perguntando, caraca, por que a bicha tá roubada? Chuvinha de manhã, Netflix, o cacete. Néries desse jeito. Uma bofa. 7h15, eu tava lá assistindo a live. Minha mãe chegou chegando. Se você faltar aula, você não vai mais usar o celular hoje. Tchau. Eu disse, tá bom. Assisti a live até umas 7h30. Vocês já ouviram um minutinho da minha história? Bora dar uma analisada na live, porque eu não me vi, né, direitos ou cora. Com essa voz de bicha rouca, me aguenta, hein. Sério, eu vou beber água, porque minha voz tá hoje. Já bebi, mudou alguma coisa? Não. Passou algumas horinhas e eu tô de volta, bebi. Tava fofocando no Twitter. Bora falar da live. Eu não estava entendendo nada, como sempre. Mas eu tava vendo, impressionada com a beleza. Tava que nem o bicho morto. Olha só pra aparência deles. Tavam bem. Era 7h da noite lá também, né? Pode crer, eu tava pistola. A música tava tocando toda hora. Eu já tava falando, meu Deus. Porque, tipo, eu não tinha assistido a MV. Depois eu me liguei que o MV já tinha saído, já era pra eu ter visto há muito tempo. Ai, bolsa. A retardada sou eu que ainda não tinha visto a MV. Para, seu bobo. Cara, você postar a live toda. Eu uso que tava com essa expressão. Eu tô rindo que nem lesado. Era 7h da manhã, não me julguem. Tava raciocinando ainda o que tinha acontecido. Tá vendo? Eu não deixei ele no vá. Bate palma também, rá. Vácus não. Diga não que não, Ju. Obrigado. Não se preocupe, eu também não entendi. O engraçado é que eu tava gravando e tava surtando por causa do JK. Esse guri aí no fundo, sou eu. Tava com sono, mas ok. Oi, Rosuque, você tá muito gato hoje. A questão é, por quê? Eu não diga mais nada. Tchau. Enquanto eu estava ouvindo novamente o meu surto, eu tô percebendo que esse tablet é gigante. Ó, vocês, para de palhaçada, tá? Que eu sou pura. Uau, que desfile lindo. Bora combinar que isso não faz sentido nenhum. De alguém, tá louco, gente. Olha o que ele faz com a parede da câmera. Alguém explica. Eu não entendi, então o que aconteceu? Ele tava dando um soco na parede da câmera. Você entendeu? Nem eu. É assim que se faz. Uau, é mesmo? Dane-se. Caguei. Eu tô aceitando do mesmo jeito. Melha reação da live. Beijo. Eles dois dividindo. E até agora eu tô me perguntando se ele entendeu o que foi pra ele. Cara, que sortuda. Verou a vida. Ah, que gato. Que gato. Meu nome, eu proteja. Ah lá, começou a palhaçada do povo do fundão. Nandinho ali de boas com a vida. E o Jin lá fazendo palhaçada. Isso é só porque ele é o mais velho. Mano, realmente deveria ser aquele povo que ficava no fundão? Tá, gente, tô bem. Ele desligou na minha cara, mas foi tudo super lindo. Lindo demais. Se você ficou acordada esse tempo todo sem precisar beber um café ou colocar a cara na pia da água... Entenderam, né? Você é muito top. Eu mesma não consegui. Não é possível!